Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O calor aperta e os exames da universidade e das escolas continuam. Talvez algum daqueles que estão a ouvir e a rezar já tenha terminado, mas a maioria ainda deve estar com os seus exames. E hoje, para ajudar a nossa oração, pensava na oração de Maria. Na Igreja, hoje, celebramos em todo o mundo o Imaculado Coração de Maria. E talvez um dia, hoje, muito bom para pedir ajuda à nossa Mãe do Céu. Ajuda-me a rezar. E também para dar graças. Ontem, o Papa Francisco saiu finalmente do Hospital de Gemelli. Teve vários gestos e ações que falaram mais do que palavras, porque eram gestos e ações que vinham do coração. Agradeceu, por exemplo, a toda a equipa médica e aos diversos colaboradores. E também visitou a aula pediátrica, onde estão as crianças com doenças oncológicas. Aliás, não é a primeira vez que o Papa vai a esta aula. É já a terceira vez. Também naquele hospital, visitou as pessoas mais idosas. E transmitiu uma mensagem para nós, que vamos à JMJ. Dizia o Papa, Antes de saírem para a viagem, visitem os vossos avós. Façam a visita a um idoso sozinho. A oração deles, porto ger-vos-á. E vocês levarão no coração a bênção daquele encontro. Palavras bonitas e que nos fazem pensar que à JMJ vamos também com a bênção daqueles que amamos, com a bênção dos nossos avós. Finalmente, o Papa partiu para Santa Maria Maior, ainda antes de voltar para a sua casa, para agradecer a Nossa Senhora estes últimos dias. Mãe do Céu, nós hoje queremos-te agradecer também pela recuperação do Papa. Há tantas orações em todo o mundo, tantas pessoas que levantaram o seu coração agradecido. Efetivamente, hoje, ter um coração agradecido é importante para rezar. Talvez possa custar nestes dias, porque estás a estudar durante muitas horas, ou estás a trabalhar e é o final do ano e estás mais cansado. E às vezes pode custar e não sabemos como rezar. Deixa que hoje o coração da Nossa Senhora te guie. Hoje, o Evangelho fala-nos daquele dia em que Nossa Senhora com São José fez uma viagem. Cada ano iam a Jerusalém, numa caravana, em que mulheres e homens iam por separado até chegar à cidade santa onde juntos iam rezar. E assim também, depois de terem rezado, voltaram. As crianças podiam ir tanto com os homens como com as mulheres, ou, se calhar, até porque uma caravana não perdia a outra de vista, até passear de uma caravana para outra. E sucedeu que os pais de Jesus fizeram um dia de viagem. E quando se juntaram à noite, a preocupação, a ansiedade, o terror, encheu o coração de José e de Maria. Onde está o menino? Nenhum dos dois sabia. E diz o Evangelho, que voltaram-me para trás. E, ao final de três dias, que angústia, não a maior angústia do que o coração de uma mãe que perde um filho, e ao final de três dias, de procura, de não saber onde ela está, o que teria sido feito dele, diz o Evangelho, que os seus pais o encontraram diante dos doutores da lei que o questionavam e o menino respondia-lhes. Então Maria, talvez com nervosismo na voz, com ansiedade, com alívio ao mesmo tempo, diria, Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura? Jesus respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu, então, com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Termina aqui o Evangelho e a mim ajuda-me a rezar este Evangelho, ajuda-me muito, porque imagina Jesus com cara de surpresa, não de maldade. Não sabias que eu devia estar em casa do meu pai? E Nossa Senhora que, diz o Evangelho e estão com um sol para nós, não entendeu as palavras de Jesus. Também para Maria, às vezes havia coisas de Deus que lhe custavam. E precisamente isso ajuda-nos a entrar no coração de Maria. Maria não consegue desvendar tudo e precisa de tempo. Os dias seguintes, quando volta para Nazaré com Jesus e José, vai rezando com estas palavras. Não sabias que eu tenho de estar em casa do meu pai? Maria sabia que o pai não era José, que viajava com ela e com Jesus, mas era o pai do céu, Deus pai. Afinal de contas, Jesus, e isto percebeu Maria na oração, provavelmente, é aquele que está sempre em relação com o pai. Talvez isto aconteça e lemos no Evangelho, para que tu e eu aprendamos que estamos sempre acompanhados pelo pai, que somos amados, cuidados por ele. Talvez, por dentro, Maria dissesse na sua oração a Deus pai que eu havia. Afinal, ele não fugiu de mim nem de José. Ele tem um pai que o cuida sempre. E eu sou a escrava do Senhor e quero fazer a sua vontade. Ele é Deus. Ele só precisa de mim enquanto ele quiser. E ao mesmo tempo, Maria reafirmava e eu sou a mãe de Deus também. Ele quer precisar de mim. É um bom filho. Maria sentia que ao mesmo tempo que servia a Deus, ela era a mãe dos senhores. E por isso, a oração de Maria era um consolo. Porque aquelas coisas que não entendia, daquelas circunstâncias duras, fazia com que Maria percebesse e adquiria isso uma sabedoria tão grande que se sentia amada por Deus. Mas também tu e eu, nos momentos em que estamos a trabalhar mais, mais cansados, nos momentos em que, se calhar, sofremos, temos que meditar no coração de Maria. Nossa Mãe ensina-nos a rezar quando não nos apetece. Porque os corações humildes, como ela, que não se zangam com Deus, não se zangam com si próprios, são corações que sabem acabar por aprender a rezar. Maria tem um coração imaculado, e isto quer dizer sem nenhum pecado, livre de toda a maldade. e por isso é um coração humilde e um coração que reza, cheio de amor maternal. E se a igreja hoje nos faz rezar diante do coração imaculado de Maria, é porque ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E este dia tem muito que ver connosco portugueses. De facto, quando Jacinta estava para morrer, disse a Lúcia, já falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria que lhes peçam a ela. Que o coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o coração imaculado de Maria. Que peçam a paz ao imaculado coração de Maria que Deus lhe entregou a ela. Sim, a paz na nossa vida e no mundo vem pelo coração imaculado de Maria. Por isso, há um ano atrás, o Papa Francisco consagrou a Ucrânia e a Rússia ao imaculado coração de Maria. Podíamos dizer mas a guerra ainda não acabou. longe disso. Talvez é que Nossa Senhora quer dar esta graça através de um caminho que é preciso percorrer, um caminho de oração. Costuma ser assim que a Nossa Mãe do Céu nos dá as graças através da oração, da petição. De facto, se Jacinta e Lúcia pediram, os pastorinhos, também Francisco, pediram aquilo que Nossa Senhora queria que se estabelecesse a devoção ao imaculado coração de Maria em todo o mundo, eles estavam na continuação de uma história comprida de santos que pediram o mesmo. em França, por exemplo, Santo Jean-Ode ou São Luís Maria Grignot de Montforte, foram santos que pediram também essa devoção aos homens. Mesma coisa, também Alexandrina de Balazar, em 1936, escreveu ao Papa várias vezes a pedir a consagração do mundo ao imaculado coração de Maria, coisa que fez o Papa Pio XII em 1942, estendendo a todo o mundo, a toda a Igreja, esta devoção ao imaculado coração de Maria. Hoje, terminamos a nossa oração olhando para ti, Mãe do Céu, pedindo a paz na Ucrânia, no mundo inteiro, também a paz pelas famílias daqueles que perderam alguém no naufrágio junto à costa da Grécia, a paz também aos nossos corações e que seja a Nossa Senhora que nos guie com segurança pelo caminho da nossa vida. Dó-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.